A CIDADE NO BRASIL Nosso amor é o que me importa Magoei seus sentimentos e feri seu coração Dei de cara com uma saudade Disse adeus a uma paixão Vira o rosto se nos vemos Nos lugares de costume Chega perto de um amigo Só pra me fazer ciúme E nessa hora minha raiva faz tremer Meu corpo inteiro Pelo jeito vão chorar de novo No travesseiro Madrugada, maldita madrugada É soridão que mova o sono É o abandono da mulher amada Madrugada, maldita madrugada É nessa hora que eu apronto Bebifico tonto pra afogar as mágoas Vira o rosto se nos vemos Nos lugares de costume Chega perto de um amigo Só pra me fazer ciúme E nessa hora minha raiva Faz tremer o meu corpo inteiro Pelo jeito vou chorar de novo No travesseiro Madrugada, maldita madrugada É solidão que rouba o sonho É o abandono da mulher amada Madrugada, maldita madrugada É nessa hora que eu apronto Baby, fico tonto pra afogar as mágoas É nessa hora que eu apronto Baby, fico tonto pra afogar as mágoas Baby, fico tonto pra afogar as mágoas Baby, fico tonto pra afogar as mágoas